No Monsenhor Engelberto, Heitor aproveitou para fazer Palmas 1x0, mas Levi recebeu de Wendel para igualar para o Galo 1x1. Ataque do Palmas e Juninho Bernardes fez 2x1. Novo ataque do Galo e Neném Ribeiro empatou 2x2. Agora tiro livre para o Palmas e Juninho Bernardes fez 3x2. Na tabela do Palmas, Heitor para Juninho Bernardes, 4x2 Palmas. No segundo tempo, Galo reagiu e Levi descontou 4x3. Ataque do Palmas e no rebote, Levi deixou tudo igual, 4x4. E nos minutos finais, Anderson Negão aproveitou de longe para dar a vitória para o Galo. Final Palmas 4, 2 vizinhos 5.